Olha, eu vou aqui falar de um jovem que tem um papel fundamental com ele mesmo e com a sociedade. É o Vitor Rafael. Ele é campeão de salto à distância com a marca de 6 metros e 76 centímetros nos Jogos Escolares Sul-Americano. Né? Esses jogos que os jovens participam e têm um amor por isso. Então tá aí. O Vitor, ele conseguiu atingir a meta dele. Ele tá muito feliz, representando várias pessoas aqui no estado do Piauí e representando a todos nós. Ele tá com a medalha no peito, a medalha estampada com orgulho, tá certo? Isso foi hoje de manhã, inclusive. Essa conquista é recente e o Alerta Geral tá mostrando o Vitor porque ele é merecedor de tudo. Ele acorda de manhãzinha às sete, cinco e meia da manhã, a nossa produção aqui. Exatamente. Então a nossa produção, ela também nos informa que cinco e meia da manhã ele acorda pra ir pra escola, chega nove horas da noite e ainda tem forças pra estudar pro dia seguinte. Então não são todas as pessoas que têm essa capacidade, tá certo? Essa trilha, Tiago, você acertou em colocar do Fred Mercury, porque são vitoriosos, são pessoas piauiense. É um jovem que eu acho que o estado, a Fundesp, quando vê um jovem assim, batalhador, que muitas vezes tira de onde não tem pra ir, não é? E muitas vezes quando recebe um apoio governamental ainda é pouco. Então esse menino tem um talento, o Vitor. Parabéns a você, parabéns a sua família.